A casa é sua. Café com o doutor. O que você vai ser? Bom, você já provavelmente já deve ter ouvido falar sobre cálculo renal ou pedra nos rins, aquela dor que incomoda muito, mas é uma doença muito comum. Calcula-se aí que 12% da população, olha só, tem essa doença incrível, né? E ela pode acontecer tanto em homens como em mulheres, mas é duas vezes mais comum no sexo masculino. É, Totó, na verdade eu sei bem o que é essa dor, porque eu já tive duas crises de cálculo renal, fui parar no hospital e só busco o pão na veia, que resolveu, que me fez levantar de novo, porque a dor é intensa. E apesar de ser uma doença, Totó, comum, tem muita gente que não sabe o que pode provocar as famosas pedras nos rins. E nem mesmo como se imprevenir, viu? E esse é o nosso assunto dessa sexta-feira com o café do doutor de hoje. O médico urologista Guilherme Monhoes vai explicar melhor sobre essa doença, ele já está aqui na telinha com a gente para responder todas essas dúvidas. Doutor, muito obrigada. Bom dia para o senhor. E o que são então as famosas pedras nos rins? Bom dia, Kelly, bom dia, Totó, bom dia, telespectadores. Bom, vamos lá. É um assunto que acho que desperta muito interesse na população, muito por toda essa introdução que vocês já fizeram, né? Porque ela é muito comum e é um quadro muito doloroso. O que são as pedras? Mas basicamente com os cristais que podem se formar ou através de uma predisposição ou baixa ingesta de água, enfim, a gente vai detalhar isso mais à frente, elas começam a cristalizar, falando de forma bem simplória, como se fosse um algodão doce, aquela máquina de fazer algodão doce que você bota um palitinho, um inovelado, ou então uma bola de neve, de forma silenciosa, ele vai se formando, formando, formando dentro dos nossos rins e ela se constitui a famosa pedra nos rins, também chamada de cálculo renal, né? É a mesma coisa, seria um jargão popular ou um termo mais técnico. Certo, doutor. Eu vi aqui, 12% da população brasileira, tem alguma coisa a ver com a nossa cultura para a gente ter tanto pedra no rin assim? Exatamente, assim. Isso varia muito, né, de estatística, mas é ao redor disso mesmo, de 10 a 15%, ao redor de 12% da população vai ou foi acometida. Isso é muito, se for ver, dá ao redor de 1 para 7, 1 para 10, a cada 7 a 10 pessoas, 1 vão ter pedra, né, no cálculo dos rins. É uma estatística muito grande, então, ou seja, acho que o latino, não só o brasileiro, como o portenho ali, né, no Uruguai, na Argentina, eles têm um culto de atrelar aroma ao sal, né? E vocês vão ver que a gente vai pormenorizar, mas mais à frente, as causas estão atreladas muito aos hábitos dietéticos. Eu acho que essa tá, aí que tá a chave dessa incidência alta na nossa população. Doutora, então, assim, se eu tiver errada, me corrija. Todos têm, só que as pedras, elas vão evoluindo conforme o meu dia a dia, meu quadro de saúde, a minha alimentação. Então, o que que causa, o que que faz com que essas pedras geram essas crises e nós vamos parar no hospital, como eu fui duas vezes? É, vamos lá. Não, não é que todos têm, né, os cristais, eles podem se formar, porque nossa urina, qual que é a função do rin? Excretar, né, as escórias de tudo que nós bebemos e comemos, principalmente escórias nitrogenadas, ureia. E cristais pequenos são comuns, podem ser achados no exame de urina 1, qual é esse exame de urina comum? Tô querendo dizer que, vamos fazer uma relação entre soluto e solvente, correto? Então, qualquer desbalanço entre o soluto e o solvente vai precipitar essa agregação, dessa formação dessas pedras, tá? E aí sim, de 12 a 15% da população vai ter. O resto não tem pedra no rin, tá? Cristais não doem, né, são coisas microscópicas, invisíveis a olho nu, tá bom? E quais são as causas? Basicamente, isso aí é questão de prova de título de especialista de urologista. Primeira causa, baixa ingesta de água, ou seja, é o hábito de não beber tantos líquidos ao longo do dia. Aí você me fala, mas quanto? Ah, eu li na internet que são dois, três, quatro, não dá pra falar um número mágico, tá ok? Porque depende, vejam, totó, pode ser necessário tomar cinco litros, você três e eu quatro, não sei. Qual que é o termômetro que eu sempre falo pros pacientes? Observar a cor da urina. Se a cor da urina estiver amarelada, ou com cheiro mais forte, você não tá bebendo tanto a quantidade adequada de líquidos. Então você tem que beber mais água. Então usa sempre a cor da urina como termômetro, ela tem que ficar clarinha, tá bom? Isso pra uma pessoa pode ser suficiente com dois litros, em contrapartida pra outra pessoa pode ser necessário cinco litros, tá ok? Outra coisa é a saliva na boca. Se você perceber que a sua língua tá com pouca saliva, e a urina estiver mais concentrada, isso é um sinal de que tá faltando água, se tá um pouco desidratado. Então isso, o consumo baixo de água, atrelado ao alto consumo de sódio, principalmente, e sódio basicamente é o sal, tá? Mas não é só o sal fino, que nós brasileiros temos uma... O brasileiro associa muito aroma ao sal. Então, vamos supor, se uma comida, um queijo, tá sem sal, ele fala que tá em soço, tá faltando tempero, e não é por aí, né? Só pra vocês terem uma ideia, o americano, que é criticado mundialmente por um hábito alimentar muito ruim, né? O junk food, comida industrializada, eles têm o hábito de consumir ao redor de 8 gramas de sal ao dia. O europeu, ele consome ao redor de 7. Nós, brasileiros, ao redor de 13 a 14 gramas de sal por dia, ou seja, é muito sal, tá? E o... Onde tá o sal? Só no sal fino? Não. Bacon, Sazon, Caldo Quinora, Ginomoto, Shoyu, tudo que tem da indústria, se você pegar no descritivo de qualquer produto industrializado, você pode ler sódio, refrigerante tem sódio, então, tudo que vem da indústria, defumados, embutidos, lanches, a própria mussarela, a manteiga com sal, então, se você for somar todos esses ingredientes ao longo do final do dia, você vai ver que você tá com uma carga de sódio muito alta, sobrecarregando o seu rim. Isso a gente tá falando só de cálculo renal, mas se a gente for entrar em pressão alta, que pode, vai lesando de forma sensível vários órgãos do nosso corpo, vai aumentar as taxas de infarte, de derrame, até mesmo de insuficiência renal pra diálise. Então, o sal é um vilão silencioso, vamos dizer assim, que a conta chega ao longo de alguns anos. Acho que o cálculo renal, ele se forma mais rápido, ele dá um sinal mais rápido do que uma pressão alta, ou um infarte, um derrame, ou até mesmo uma insuficiência renal. E, basicamente, outra causa, então, basicamente, é beber pouca água, comer muito sódio, sal, e a terceira, que muita carne, né, tem a ver, não só carne vermelha, proteína em geral, pode também causar cálculos renais. Então, se você for ver, aqui onde nós estamos, tira no tereré, que é um líquido, né, que é um hábito muito comum aqui no Mato Grosso, isso é bom, né, o tereré líquido, ele vai prevenir a formação, a precipitação desses cristais, mas o churrasco sempre tem o sal grosso, tem aquele molhinho de maionese, maionese com alho, molhinho de alho, para acompanhar a mandioca, e também temos a carne, né, o excesso de carne. Então, tudo isso pode culminar com o aumento dessas causas de cálculos renais. Tá certo, hein? Doutor, 13 gramas de sal. É mole? Não, e o gozado que são, como o doutor colocou, não é só colocar o sal na comida, são os hábitos alimentares aí, né, que entram nessa jogada aí. Principalmente bacon, todo mundo diz que é, a bacon é vida, então, a bacon é cálculo... Bacon, calabresa, naquele feijãozinho da hora, né, e já vai... Bacon não é vida, é cálculo renal daí, nesse caso. Totalmente. Doutor, o senhor falou sobre ingestão de água. Nós estamos em uma região de alta temperatura, os moradores aqui de Três Lagoas têm, então, cuidado redobrado justamente nessa ingestão. Perfeito, é isso aí. Então, sempre usando o termômetro a cor da urina, correto? Se você for ao banheiro, vê que sua urina está um pouco mais amarelada, né, alaranjada, está faltando água, então tem que beber mais água. E a saliva da boca é um outro termômetro muito importante. Então, usando isso, não se ater muito a quanto está bebendo. E sim, cada corpo tem uma demanda individual. Legal. Eu uso como termômetro. Para mim, é o seguinte, se eu sentir sede é porque está faltando mesmo. Então, antes disso, eu já costumo ingerir bastante líquido, né? É um hábito, mas cada um tem que ter isso, né, consigo. Doutor, para prevenir, o que a gente tem que fazer? Para não ter perna no rim. E como tratar, né? Olha, Totó, desculpa, você falou o quê? Prevenir e como tratar também. É, exato. Então, vamos lá. Então, vamos entrar na prevenção e depois mesmo prevenindo, caso ocorra, o que tem que ser feito? Então, vamos supor, prevenir é exatamente falar o contrário do que causa, né? Então, tem que beber muita água, a principal coisa, você pode beber muita água, muita ao ponto da tua urina ficar clara e diminuir tudo isso que a gente falou, reduzindo essa carga de sódio, correto? Ah, mas precisa ser chiíta, não vou comer mais um cheese bacon que eu adoro, não vou botar meu sal grosso. Veja, tentar, durante uma semana, diminuir, né? Essa questão de alimentos industrializados, esses temperos prontos à base de alho, caldo quinoa, ginomoto, shoyu, lanche, pizza e mais na feira e menos no supermercado, vamos dizer assim. Uma outra medida muito importante, o citrato, o citrus, ou seja, mexerica, laranja e limão, eles são inibidores da cristalização, então lembra aquilo que eu falei, soluto, solvente, os cristais vão se precipitar, o citrato, ele inibe essa precipitação, então, limão, eu oriento, vou substituir o vinagre no lugar do temperar uma salada, sucos de limão, aí vai variando, galego, Bahia, taiti, siciliano, basicamente esse citrato, aí me perguntam, o abacaxi, não, o abacaxi não é cítrico, ele é ácido, mas não é cítrico, então não vale, e cuidado, às vezes as mulheres estão querendo perder um pouco de peso, porque a laranja é muito calórica, assim como a mexerica, então se você consumir muita laranja, você pode ter um problema com caloria, o limão não, então o limão tem quase que é muito pouca caloria, então eu oriento, muito limão, muita água e diminui o sódio industrializado, e mais na feira, menos supermercado, de...